O piloto aqui, é piloto? Do M113? Sargento Soares Eu posso dar uma... Você vai botar ele em uma posição ali, né? Isso, a gente vai colocar ele Soares é da nossa época, você viu um pedaço comigo, não foi, Soares? Isso, eu sou de 92 E eu fiquei até 98 E você tá com quanto tempo de serviço? Em fevereiro eu faço 32 32? Por que você não vai embora? Ah, é... Deu uma gaguejada Porque você gosta, pô Se não tivesse bom, você não tava aqui Isso Aproveita o tempo que você quiser Na verdade, em fevereiro eu fecho os 32 E pra mim foi conveniente ficar esses 32 anos Isso, você tá feliz? Então você tá com o bastão, você que decide a hora que você quiser ir Faço o que eu gosto? Isso, exatamente, faz o que você gosta Parabéns, meu camarada Você é um dos últimos que é, né? Porque a gente não tem mais, né? Sim, a última turma é de 92 Que é o quadro especial Você é em corpo com soldado Cabo 2008 saí terceiro sargento Em 2014, segundo sargento É o máximo que pode chegar que é, né? Isso Tá finalizando, né? A última turma, é Aqui no batalhão agora só tem eu, o Donizete e o Brasil Isso Show Donizete e o Brasil, tá numa missão fora Você quer saber da história do 28? Fala com o Soares É, pode chegar aí, procura a gente Que a gente bate um papo aí Vamos lá então no M113? Beleza, vamos lá Vamos lá, obrigado, viu? Pela oportunidade Isso, vou com você Vamos embarcar agora no M113 Tem que pular do barco pra essa molecada sumir, né, velho? Se o velho não sai e o novo não inova, né? Fala aí Vamos lá Eu vou entrar por onde? Aqui atrás Vamos lá, ele disse que é por trás aqui Vamos ver Ah, pela... A gente fazia o embarque e desembarque aqui Eu cansei de ver soldado batendo aqui a canela E inclusive eu também, viu? Então vamos entrar aqui no M113 Vamos lá, vamos ver se eu lembro ainda Tá entrando Pronto